Eu ia ser mais legal... Que coisa... Que coisa que eu tenho... O que é isso? É, é o que é isso? 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 Você ia vir ontem, não ia? Ia, mas aí eu tava na... O Tuco falou pra você, eu liberei ele. Eu falei, você manda nele agora? Eu tava na praia com minha filha. O Batalha tu faz isso, né? O Batalha tu faz isso. Você não pediu, pô, ele pediu. Mas não faz falta, né? Tem muita pedra. Aprendeu? Aprendeu! 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 Quem joga melhor ganha. Entendeu? Quem joga melhor ganha. Daí outra pedra. Ah, não. Depois que vai uma, vai... Vai, vai. Mas assim é rica. A pessoa da cinta rica. Não faz falta. Às vezes a cada vez mais 약h..., mais assim isso na cidade. Quintinho, impulso que PAIares no leia. Quintinho, tu depor bem? É, espero que a sua vez. A sua vez, um, ótimo... ...pob Jessori, você prescita de MAP, C momento de superar alguma coisa de verdade A merda é quando tá fecha e quando você mexe mais fecha. Não, mas eu juro, qualquer erro, só pode.